Música Nós estamos aqui na Service Investoria para poder dar uma dica para você que está pensando em comprar um carro. Seja ele semi novo, seja zero quilômetro, você vai ter que fazer o que é a documentação. Aí você precisa fazer uma vistoria no seu veículo para comprar realmente com procedência, saber de onde ele veio, qual é a origem do seu carro. Aliás, tudo isso você tem que saber justamente com quem entende do assunto. Por isso que nós estamos hoje aqui com o Ulisses para falar. Vamos começar falando da Vistoria Cautelar, que é um item super importante hoje para quem vai comprar um carro, né Ulisses? Exatamente, Beto. Vistoria Cautelar hoje é a vistoria mais profunda no veículo. A gente vê todo o histórico do veículo, desde a formação do veículo até o exato momento onde ele chega na vistoria, né? A Vistoria Cautelar é baseada em duas etapas com a gente. Uma é no carro, a gente vai olhar item de segurança, etiqueta, vidro, se foi trocado um acessório, se foi trocado um pneu. Tudo a gente olha. O segundo item, a gente puxa tudo de um banco de dados, que é na base BIM, que é a base nacional de trânsito, onde todos os veículos são cadastrados lá. A gente faz, joga a placa, o renavando do veículo lá e faz uma pesquisa para ver se esse carro já passou por um leilão, por um sinistro, furto e roubo, se esse veículo já sofreu um acidente. Então é baseado nesse daí, Beto. Tem muita gente que pergunta, Ulisses, por exemplo, olha, eu vou comprar um carro agora, mas esse carro aqui é um semi-novo, meu dinheiro hoje, minha condição financeira, ela me permite comprar. Então eu vou comprar um carro semi-novo, mas eu queria saber se esse carro foi batido. Na Vistoria Cautelar eu consigo saber. Exatamente, na Vistoria Cautelar você consegue saber se ele foi batido, se trocou o vidro, se trocou uma lanterna. Até uma lanterna eu consigo saber. Tem uma lanterna pela data que todos os veículos, todas as peças do veículo saem com data de fabricação, data do veículo. Então quer dizer, se o carro já teve algum problema, por exemplo, de enchente, se o carro já passou por um leilão, ou se o carro, como você bem frisou, seja um carro, aquele carro que tem um sinistro, que é um carro que foi recuperado de uma batida, ou de repente de um furto ou de um roubo, vai constar também. Exatamente, vai constar na hora da Vistoria, do cheque da Vistoria. Detalhe, a pintura também é possível? A pintura também, sim, vou mostrar pra você agora aqui. Vamos ver como é que funciona o lance da pintura. Por exemplo, se o seu carro, você tá passando aí por um momento agora que você tá querendo comprar de carro, que não adianta, tá chegando, né? Você vai querer trocar seu carro, você vai querer comprar um outro carro agora. Se for semi-novo, é super importante você fazer uma Vistoria Cautelar, pra você acompanhar esse detalhe aqui, ó. Esse aqui, Beto, é teste de pintura, pra saber se o veículo foi pintado mesmo, essa peça, tipo paralama dianteiro. Ok, paralama dianteiro foi retoque, então eu tô sabendo que esse paralama já foi retoque, vou falar pro cliente. Vou mostrar o laudo e vou mostrar, cliente, esse paralama foi trocado, foi repintado. Eu vou olhando todos os índices do veículo, todos os itens que tem, ó. Se foi retocado, esse aqui não foi retocado, entendeu? Ele aparece todo com números, né? E todos com os números. Aí eu olho da tarta de vidro se exatamente bate com o chassis. Os outros números finais do chassis, estão olhando os outros números finais do chassis, eu consigo ver se esse número é original desse carro mesmo. Sim, ele tem que bater de acordo com o que tá lá no documento. Sim, tem que bater como que tá no documento. Sim, se der qualquer tipo de alteração... A gente coloca no laudo com apontamento, dizendo que esse carro foi trocado, vidro dianteiro e esquerdo, todo certinho, pro cliente saber mesmo o que ele tá comprando. Um detalhe, você vai saber do histórico completo do seu carro antes de você comprar, pra que depois você não procure o ex-proprietário pra reclamar. Pra falar, poxa, mas esse carro aqui, Ulisses, olha, tal coisa nesse carro foi trocado, eu não sabia. Quer dizer, por isso a importância de você fazer uma vistoria cautelar. Tem muita gente que reclama, ah, mas é caro. Não é caro uma vistoria cautelar. É uma segurança que você tá comprando pra você. Você tá comprando o carro sabendo o carro que você tá comprando. Tá certo. Agora vamos falar sobre a vistoria de transferência. Transferência é diferente de cautelar. A transferência, pra gente fazer uma vistoria de transferência hoje, o cliente tem que vir com recibo, requerido o filme das duas partes, comprador, vendedor, comprador com a CNH em mãos pra gente fazer a vistoria no local. O veículo tem que tá fazendo toda a parte elétrica do veículo, seta, tem que ter triângulo, chave de roda, macaco, estepe, pneus tem que tá bom. Tudo isso, uma vistoria de transferência. Bacana. E agora você vai ver também que a gente vai mostrar pra você os itens de segurança que o seu veículo tem que ter pra passar por uma vistoria, aqui na Service Vistoria. Olha, e por falar em itens de segurança aqui na Service Vistoria, o Willis vai mostrar pra você agora o que que é essencial pra você ter no seu carro quando você for fazer a transferência. Vamos lá, Beto. A gente tem que ter triângulo, macaco, chave de roda e estepe. Estepe bom. Estepe com suco, aparecendo o TWY dele. Caso contrário. Isso será reprovado na vistoria de transferência. Então fica a tempo a isso aí também, tá? Faça a sua vistoria, cautelar o ar de transferência aqui na Service Vistoria. Fica na Avenida Rosário Congro, bem pertinho da feira. Não tem segredo, se você tá pensando em comprar um carro semi-novo, até mesmo zero, com procedência, traga o seu veículo aqui na Service Vistoria. Não é isso, Ulisses? Exatamente, Beto. Traz o seu carro aqui. É Rosário Congro, 1107, ao lado da Hiper Festa. Essa é a dica pra você aqui.